Cara, olha que vídeo legal, as girafas paralisadas cuidando de onde o leão está para não serem atacadas de surpresa. Aqui tá o leão e lá do outro lado, vocês viram, todas as girafas estão paradinhas olhando pra ele de longe. Olha só que engraçado, os pescocinhos durinhos, elas paradinhas de olho no leão. Você provavelmente ao ver isso deve se perguntar, ué, mas será que um leão consegue abater uma girafa? E cara, as girafas realmente são animais com pouquíssimos predadores naturais nas planícies africanas, porque elas são animais muito grandes, muito difíceis de se abater e ainda por cima andam em grupo. Só que realmente, os leões são um dos únicos animais que conseguem abater girafas, mas geralmente eles não miram nas adultas, porque realmente é muito difícil de conseguir abater um bicho desse. Então o que os leões fazem geralmente é ficar ali deitadinhos, de olho, só marcando pra ver se algum filhote vai dar mole, ou algumas girafas já idosa, machucada, que seja mais fácil de ser abatida. Então é exatamente por isso que as girafas estão paradinhas daquele jeito ali, observando o leão sem tirar o olho dele. Caso ele se aproxime, elas vão se afastar. Porque mesmo um leão não conseguindo ser páreo pra várias girafas, o leão geralmente não caça sozinho, provavelmente tem outros espalhados por ali, e o plano deles é sempre desgarrar uma delas do grupo pra conseguir abater. E como eu falei, geralmente é um filhote ou uma idosa. Então essa atenção toda das girafas é essencial pra que elas sempre consigam ver onde o leão está. Quando ele foge do campo de visão delas, a parada pode ficar sinistra. Então essa pessoa vai ter aplicado ao lado do grupo pra conseguir se afastar. Então essa pessoa vai ter seu olho do grupo pra conseguir se afastar. E aí E aí Obrigado.